A interpretação de Isabela cantando Fred Mercury, Mama, o boemia. Vai, Isa. Vai, Isa. A interpretação de Isabela cantando Fred Mercury, Mama, o boemia. A interpretação de Isabela cantando Fred Mercury, Mama, o boemia. A interpretação de Isabela cantando Fred Mercury, Mama, o boemia. A interpretação de Isabela cantando Fred Mercury, Mama, o boemia.